Fala, galera! Do Fernando Vlog, esse seu melhor do mundo automotivo é aqui! Galera, hoje vamos dar uma voltinha de estrada 1.8 Adventure Looker. Cara, essa caminhonete aqui é bem legal. É uma estrada cabine simples 2009. Cara, tá lindona. Lindona, lindona, lindona. Então, gente, vamos dar um giro. Venha dar com a gente. Você que tá querendo comprar uma, presta bastante atenção. Tem bastante dica legal nesse vídeo. E vamos lá. Motorzinho ligado. Motorzinho já tá aquecido. Cara, muito legal essa caminhonete. Eu acho ela sensacional. Sensacional. Cara, é um acabamento bem legal. Hoje em dia é tudo muito plástico duro. Aqui tem um corinho, tem um tecido, um banco confortável. Escrita aqui é Adventure. Cara, bem legal. Pô, carrinho... Nossa, ajeitado esse carrinho, cara. Olha aqui, ó. Eu acho ele muito bonito. Cabine simples mesmo. Fica sensacional, cara. Sensacional. Claro que as novas estradinhas... Pô, também ficaram bacanas, gente. Ficou aquela carinha de mob? Mas tá ok. Tá ok, tá ok. Galera, essa aqui ela é bem completa, né? Ela tem o sistema aí, ó. Locker. Claro, não é um 4x4, né, gente? Não é um 4x4, mas... Resolve, né? Ajuda, né? Olha aqui, ó. Sisteminha Locker. Bem bacana. Tá funcionando nesse carro. Ó, bem bonito aqui. Computador de bordo, tudo. Só a gasolina que tá acabando, né? O carro de garagista é isso, né? Sempre tá na reserva. Ó, a bússola, tudo bonitinho. Cara, que... Bem legal. Regulagem do volante aqui. Tudo ok. Ar-condicionado, gela pra caramba. Deixa eu até botar aqui. Vamos ligar um pouquinho. Não, eu vou desligar. Senão vai dar esse barulhinho e xarope também, né, gente? Ó, a câmbiozinha aqui, ó. Cara, muito bom de cambiar esse carro, cara. Adorei. Direção hidráulica, direção bem levinha. Cara, esse... Essa unidade aqui, ela tá com mais de 100 mil quilômetros. Ó, o câmbiozinho aqui, ó. Puxa, né? Esse câmbiozinho aqui, ele tá com... Esse motor aqui, ele tá com mais de 100 mil quilômetros. Cara, pô, pensa no motorzinho que tá redondo, cara. Por isso, colega, esses carrinhos aqui são sensacionais, cara. Eles aguentam muito o tranco. A gente tá aqui em Rio dos Cedros. Isso aqui é um loteamento novo. Bom pra gravar, né? Olha aqui, ó. Meu, marcha, cara. Ela tá entrando que é uma seda, uma delícia, tá? Motorzinho 1.8, ó. Pô, esse motor 1.8 aqui é... Caramba, né, gente? Vai muito bem, cara. Esse motorzinho 1.8 aqui. Torquezinho legal. Cara, ficou legal nesse carro. Porque assim, ó. Ele é um motor bom. Só que daí os caras colocam lá em Fiat Toro, mete um câmbio automático. Tudo bem, dá uma atualizada. Mas não vai fazer milagre, né? Vai andar pouco, vai beber muito, né? Aqui, o consumo dele tá razoável. Tá na casa aí dos 8,5, 9 aqui dentro da cidade. Não de boa. Tiro longo, chega a fazer 11,5, 12, né? Carro, ele... Carrinho mais leve. Cabine simples. Cara, esses bancos aqui são muito confortáveis, tá? Cara, esse carro é muito confortável. Gostosinho mesmo de andar. Nossa, uma... Cara, uma delícia. Uma delícia. Arranca bem o motorzinho. Tem força. Cara, um carrinho pro dia a dia. Carregar estralha. Cara, fazer uma viagenzinha. Pô. Tá aí um carrinho, cara, que eu queria ter. Falar pra vocês. Muito gostosinho de andar. Direção hidráulica, mas bem levinha, bem gostosa. Carrinho tem um computador de bordo. Sistema de iluminação também, bem legal. Gente, só na frente é quatro farol de milha, né? Então, pô, o carrinho, um rádio legal, um sonzinho bom. Arzinho gela legal também. Cara, carrinho assim, ó. Ok, tá? Bem legal mesmo pro dia a dia. Vamos lá. Ó, primeirinha. Deixa eu dar uma esticadinha na primeirinha pra vocês, ó. Segundinha aqui, ó. Cara, é um canhãozinho, ó. Terceirinha. Ê, garoto. Nossa senhora. Cara, bichinho anda demais, cara. Bom, foguetinho, cara. Anda gostoso, legal. Bom, mais de 100 mil quilômetros. 100... Passei pra ser 105 mil quilômetros. Então, no final, você tá com um carro com uma boa quilometragem, né? Tá alta. E tá aí o carro, tá íntegro, gente. O carro tá ok, tá bonito, tá lindão. Tá gostoso de andar. O banco dele, meu, além de dar uma abraçadinha legal, ele é bem confortável. Um carrinho que você vai viajar, não vai cansar. Aqui atrás, gente, olha aqui, ó. Cara, dá pra levar alguma tralha, algumas bolsas aí atrás. Tem um espaço bem legal. Bem legal mesmo. Essa aqui, essa aí, uma versão, é... Pra cinco pessoas, né? Fizeram uma gambiarra ali. Só que, cara, quem sentava atrás ia... É sofrível. Isso aqui é carro pra duas pessoas, né? A nova geração, aí sim. Aí o pessoal resolveu, né? Botou quatro portinhas e tudo certinho, né? Mas, cara, indiferente se era essa aqui ou aquelas duas... Três portas, né? Que abriam pro lado lá. Cara, todas as versões da estrada foram bonitas, tá? Todas as versões da estrada são bonitas. Indiferente a cor, pode ser vermelho, branco, preto. Cara, o carro é bonito mesmo, tá? Eu sempre paguei pau. Sempre achei bonito demais a estradinha. Olha aqui, ó. Engatou a segundinha, ó. Cara, torquezinho de baixa. Nervoso, cara. O carrinho vai bem. Os engates, cara, estão... Imagina, um carro com mais de 100 mil quilômetros. Engates precisos. Engate tá gostoso. Cara, ela tá muito boa de andar. Deixa eu até pegar um pouquinho aí do paralelepípedo. Paralelepípedo pra ver se... Como é que ela tá de barulho interno, né? Claro que assim, ó, né, gente? Isso aqui não é a proposta desse carro, tá? Isso aqui é carro... Ele tem que aguentar o tranco. É isso que interessa. E dá um pouquinho de conforto, né? Mas vamos ver, ó. O banco dele tá fazendo um barulhinho leve também. Cara, pouco barulho interno, tá? Pouco barulho interno mesmo. Passe lombada, passe tranquilo. Carro realmente, ó... Bem gostosinho de andar. Bem gostosinho de andar. Tô impressionado com os engates dele, né? Sempre tinha um pouquinho de receito, engates desses carros da Fiat, que dá aquela enroscadinha, né? Como tem lá no Siena. Ele dá uma enroscadinha. Esse aqui não, cara. Ele tá entrando bem, bem suave. Camiozinho aqui de 5 marchas acoplado. Esse motor 1.8, cara... Vou falar pra você. Tá muito bom. Bem gostoso mesmo. Ó, não precisa ficar baixando o marcha direto, né? Ele tem aquele torquezinho dele. Que dá conta do recado. Cara, ele anda muito suave. Tô aqui no Parallel EP, porque ele tem um nível de conforto bem legal. Nível, assim, daria pra falar quase de um... De um hatch, de um sedão, um conforto bem gostoso. E assim, né? A gente atrás é feixe de mola. Então, cara, tá muito bom. Tá bem gostoso mesmo. Carrinho bem legal. Deixa eu entrar aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Cara, bem legal. Que carrinho gostoso. Gostoso, bonito. Já é comprovado, né? Por todos aí que o bichinho aguenta pau. Bichinho é torcudo mesmo. Sensacional, né, gente? Imagina um carrinho desse aqui com... Eu andei com a versão 1.3, a da nova estrada. E vou falar, cara. Eu achei que andou muito, tá? Me surpreendeu bastante. Carrinho anda bem, 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 bem legal mesmo. Vamos lá, vamos ali fora finalizar o vídeo. Pô, cara, que carrinho legal. Que experiência, cara. Esse que eu gosto de pegar um carrinho desse. Fazer o review, dar uma volta. Passar as minhas impressões. Então, tá aí, gente. Carrinho, além de ser muito bonito. Lindão, cara. Pô, 2009. Tá aí um visual que não cansa. Carrinho legal. Muito bom pra trabalho. Muito bom pra trabalho mesmo. Essa versão é legal porque você vai ter espaço pra quem senta na frente. Dá pra levar as cargas. Dá pra levar a caçamba em cheio de coisa. Tá aí o fecho de mola. Uma suspensão robusta. Legal. Mecanicamente um carro barato de manter, né? Aqui você não vai ter nada de... Nossa, é caro. Cara, tem peça em qualquer lugar esse carro aqui. Qualquer lugar. Muito bom. Galera, gostou do vídeo? Se inscreva no canal. Deixe o seu like. O seu comentário é muito importante. A gente sempre tá trazendo material novo. Material diferenciado aqui no canal. Claro que a gente gosta muito de caminhonete. Caminhonete para mim tá cheio. Caminhonete velha, caminhonete nova. Tem muito material chegando. Tem muita coisa chegando no canal. Só que, claro, essas caminhonetezinhas pequenininhas. Cara, Montana, Estrada. Eu quero trazer, quero tentar achar uma courier. Quero muito gravar uma pampa. Pampa, aliás, eu tô perseguindo pampa. Só que, cara, tu achar uma pampa inteira, bonita, legal. Carro para trabalho, né? Cara, é complicado. É difícil de você achar um carro, uma pampa legal, bonita, inteira. Inteira. Mas, se eu achar, eu quero trazer para vocês aqui no Fernando Vlog SC. O melhor do mundo automotivo é aqui. Se inscreva no canal, deixa o seu like, o seu comentário. E, em breve, tem mais vídeo aqui no canal. E aí, em breve. Obrigado.